Música Gente aqui estamos para mais um vídeo de hoje Aqui trazendo para vocês um vídeo de Jabot For Treasure E aqui com o Vini Ô Vini fala alguma coisa? Pera Não Tá bom Tudo bem Então gente Eles estão dançando Aqui Pode continuar Então Então né gente Eu vou mostrar as construções que eu fiz Demorou muito tempo né Então Fica olhando Bora Aqui ó Vini já viu Mas eu vou mostrar agora para vocês Ó Meu Deus do céu Vamos verificar se está gravando mesmo Não Está gravando? Sim Gente eu vou aproveitar e vou ensinar aqui para vocês como é que faz esse coisa Muito legal Vocês vão gostar Primeiro você chega aqui Bota a roda Chega aqui ó E tira E tira E tira Bota Até para não deixar o ancorado E a velocidade da roda você tem que deixar 5 Um bloco Para ficar meio lentinho Depois você bota um bloco da sua preferência Eu vou bater esse bloco daqui ó Vermelho vai ser Blocos que se mexem Que você tem que usar Obrigatoriamente E de azul E de azul Eu vou deixar os blocos que você pode botar O qual você quiser E de verde eu vou deixar os blocos que você tem que controlar Aí depois gente A gente bota Um cerro aqui Espera aí Deixe Deixa eu Aqui A gente pega esse cerro Aqui ó Espera aí Aqui Aí depois Você deixa ele assim para cima Virado para esse lado daqui Esquerda É para a esquerda Então Depois você bota outro bloco Dois blocos em cima dele De sua preferência Um Dois Se inscreva no canal Deu like no vídeo Compartilhe também Depois A gente chega aqui E bota Essa cadeira aqui Não é essa cadeira não É essa daqui Virada para cá Assim ó Pintar de verde Pintar de verde Depois a gente bota Um bloco Tipo esse aqui ó Chego aqui Deixa assim Bota azul Assim Depois A gente pega Um imã Deixa eu procurar Cadê Aí Aqui Um imã E você bota O imã você pode pintar Na qual que você quiser Porque Você Quando você ligar o imã Vai ficar assim Pintar de vermelho A bola vai ficar vermelha Se a gente pintar de verde A bola vai ficar verde Se a gente pintar de azul A bola vai ficar azul Entendeu Eu gosto A bola é o campo magnético Eu vou deixar branco O campo magnético é a bola Sim Aí depois gente Tem que ter essa ferramenta daqui Aí Já tá Aí a gente pega aqui ó Aqui Eu gosto gente De botar assim no R É o comando Eu gosto de deixar no R Esse daqui ó Eu gosto de deixar no E É É E o imã Eu gosto de deixar no Q Entender Ele tá montando os comandos Pra poder fazer o treco mexer Comandando esse treco mesmo É Um canhão Ó Vini Canhão magnético Agora Antes Deixa Eu fazer um treco aqui Vamos salvar sem Tá ancorado Com o ancorado Ó Vini Olha o que você Olha o que vai acontecer agora Você chega ali no ancorado Né gente E tira Vini já apertou o que? Ó Tá parecendo um touro mecânico É Qual é o nome? Ó Vini Segura a R R? Tá bom Agora Vini Segura a E Agora Aperta a Q Entendeu? Os comandos ficam bem legais E dá pra fazer uma coisa muito legal Entendeu? Mas essa é só a primeira construção Ué E qual é a coisa muito legal que podia fazer? É lançar ele longe? Lançar as pessoas E também blocos E quando você não mostrou? Eita Deixa pra lá Deixa pra lá Vai ter que construir de novo Ó Aí gente O que vocês fazem? Among Us Aqui Esse aqui é o Among Us que eu fiz Ficou muito legal Ah Ó Megazord do Among Us Esse Among Us ficou muito legal Porque a gente tem uma cadeira E também tem isso aqui Isso aqui é o portal Isso aqui é um Isso aqui é o portal? Isso aqui é um Um jato Então Aí Esse aqui é o Among Us Não deu muito trabalho não Foi até que fácil Dá mais trabalho com essa soquinha mesmo Não parece o Megazord gente? Go Go Power Rangers É É É propaganda É propaganda Among Us é aquele O que é isso? Isso daqui gente Só pra falar Vini você tem primeiro Comer uma bala pra entrar Primeiro come uma bala Não liga alavanca Não liga alavanca Esse aqui eu fiquei Assim tá legal Aí Aí gente Esse aqui é muito engraçado Bora lá Vini 3, 2, 1 Vai Bora lá Gente A gente vai acabar Vando pro espaço Vem Ó Isso aqui é legal Isso aqui é legal Não ligou Ok Vai Vai Era porta Mas tudo bem Eu chabou Eu chabou no robô Não é chabou É O foguete vai rodando É Acabou? É O barulho de amor Ô Vini Eu vou te mostrar Primeiro Esse barco Esse aqui é o robô Outro robô Esse robô Esse Esse aqui tá tipo Imensamente grande É É outro Megazord Tá Imagina Essa aqui É Como é que é bonito Comer uma bala Pra ficar Comer também uma bala Pra ficar Rapidão E também Comer uma bala Pra ficar E super O que é Essa coisa amarela Saindo de você? Velocidade Velocidade Ah tá Ele voa Pula Não Vini Só pra você Ver mesmo Mas aqui ó Gente Ô Vini É só você ver Dentro da cabeça Dele Ó A cabeça dele é assim Deixa eu vir Né Agora gente Aqui ó Eu capixei bastante Nesse pé Nessa pé É muito Ah não Não é raro não É feito do mapa mesmo Ó Gente se vocês gostaram do robô Não esqueça de colocar comentários aí Viu Demorou um pouquinho pra fazer E dê o like no vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque esse robô tá muito legal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque o robô tá muito legal Aqui ó Vini Entra Pode entrar Ué É só irmão do robô Mão complicado entrar Mas tudo bem O robô não tem porta Aqui ó A gabine A gabine do robô Não se mexe Você esqueceu os seus comandos Hum Caraca Entrei Eu vou dirigir o robô Coda bem Peraí Olha Ó Vini Eu quero acertar na minha cadeira Ó Vini Eu vou mostrar Esse robô aqui Não é feito pra lançar É outro robô Que é o mesmo Mas não é só não Entendeu Tem mais um robô Pra mostrar É É aquele vermelho Olha lá O robô vermelho Esse eu já conhecia Ó Vini Esse Ó Vini Esse é o mesmo robô Que a gente viu antes Mas é baixado Com a barba Onde vem pra A bola roxa A bola roxa A bola roxa A bola roxa Ó Vini Ó Vini Se você for a bola roxa Você já fica com Super velocidade Super pulo Ó Vini Aqui já dá pra entrar Normalmente Ó Vini Agora Eu vou te mostrar O que esse robô Pode fazer Ó o que esse robô Pode Ó Vini Afasta aí a câmera Afasta aí a câmera Tá Vou pôr a paixada Que não sai Lá 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 Peraí 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 Vini É porque eu acho Que eu não liguei Ah não É Ó Vini Peraí Só deixa eu te mostrar Aqui Isso aqui Ele consegue girar a cabeça Tira a cabeça Ué O pessoal daí sumiu Não Ó Vini É porque eu deixei invisível Entendeu Eu vou clicar pra lançar Não tô nem aí Meu Deus do céu Quer bugar a gente Véi Eu tô ali Não vou comer Tadinho Eu vou Não vou Não vou Sério Ó Vini Eu tô tentando Levantar o robô Pra girar a cabeça Isso era pra acontecer? Sim O robô virou Oxi Sério O robô tá morrendo aqui Você tá onde? Você tá dentro O robô é? É É É meio complicado Controlar Qual é o propósito? Era pra ele ir em pé Assim mesmo? Ou era pra ir em pé Ou era pra ir lá? Que coisa Não é desgraçada Eu tô morrendo De rir aqui Desse robô Ai Ui Ui Eu acho que a solução Seria fazer uma base Pra ele Ele ficou sem controle Até parece que você tava controlando Mas eu não consegui Controlar E é essa Encontrou Eu tava tentando Controlar Mas Meu Deus Esses robôs Que você colocou É Se vocês gostarem Desvou Ah não Vini Esse bug Não Você vai conseguir Ver o robô aqui Girando na boa Ele tá girando Cabeça pra baixo Ó Vini Mas qual a melhor versão do robô? A normal Ou a não? A pista de boliche A pista de boliche Pô Pera Onde faz pergunta de público Eu esqueci Tá Aí colocava um negócio Eu esqueci Onde faz pergunta de público Propósito A gente A gente Primeiro Vai lá Bota Tipo em X Aquele bloco de manteiga Tá bloco de manteiga Doces, pirulitos e picolés Depois você bota É Ó o robô Deu morrer Ó o Pé de uma cabeça O robô só tá Ele só tá Com a cabeça Ai meu Deus Por que que ela tá girando? Ih Essa vai morrer Vai morrer Você conseguiu chegar no corpo Ô Leso Ué Ô xiii Ele apareceu ali Ô menino Ele apareceu Ele apareceu Ai ai Hoje Chega de Build a Bolt for Treasure Por hoje É verdade Meu Deus Ai As coisas Ele não consegue nem falar Se inscreve no canal Dá like do vídeo E olhar as notificações E as coisações todas E também passar Pra seus amigos Se inscrever no canal também É Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque é legal Ative o sininho Faça todas as notificações Se inscreva no canal Pra ficar inscrito no canal E se inscreva no canal Se inscreva no canal Tchau, tchau